Atenção passageira, o Shopping Goiano está com uma super promoção pra você que quer ficar na moda nesse verão. As sandálias mais bonitas, com a melhor qualidade, você encontra aqui. Sandálias de todas as cores e de todos os modelos, com preços super especiais, que só o Shopping Goiano tem. E lembre, no Shopping Goiano você pode comprar no atacado ou no varejo. Sandálias a partir de 11 reais. É isso mesmo, as melhores sandálias a partir de 11 reais. E tem mais, venha hoje em qualquer loja do Shopping Goiano, diga que viu essa promoção na Bus TV. E ganhe mais 10% de desconto na compra de qualquer sandália no varejo. É barato porque é de fábrica. Shopping Goiano, Joana Gélica, Brotas, Cajazeiras e Fazenda Grande do Retiro. 3321-3092 321-3092 321-3092 321-3092 321-3092 421-30 địa 421-30 Papo